Você vai conhecer agora uma família lá de Carangola, que com muita criatividade fabrica peças de artesanato e tudo com material reciclável. Basta olhar essa obra de arte para admirar o poder do artesanato sustentável. Aqui em Carangola, a Simone Oliveira trabalha como artesã, usando filtros de café, ferro e até restos de madeira. A Simone começou a mexer com artesanato desde 1999. Ela tem 15 anos de profissão e de lá para cá, muitas coisas ela já fez. Inclusive, aproveita ferro, vidro, papel para tornar uma vida mais sustentável. A ideia deu tão certo que ela largou o trabalho na lanchonete da família para se dedicar à arte. Eu comecei usando sucata, resto de papel, resto de pedra. Em 2003, ela regularizou a empresa e hoje trabalha com 30 funcionários. Produz cerca de 1.200 peças por mês. Eu comecei a fazer várias feiras, nesse período de 1999 até 2000, participei de vários eventos com o Sebrae. E em 2002, eu fui visitar uma feira, uma gift em São Paulo e comecei a fazer essa feira em 2003. E aí eu precisava de regularizar, de ter nota fiscal, de ser uma empresa. A mãe da Simone, a dona Tereza, deixou as habilidades da comida de lado e agora se dedica também ajudando a filha no artesanato. Ela começou a fazer lá na lanchonete. Aí a gente começou, eu ajudando, depois ela foi fazer aí na minha casa. E lá ficou muito cheio, começou a aumentar muito as vendas, né? E ela foi ficando pequena o espaço. E aí, daí a pouco, eu vendi a lanchonete e fui ajudar. O seu Carlos foi o primeiro funcionário da empresa da Simone. Começou há 15 anos atrás e hoje o que não falta é a experiência. Meu serviço é que eu cuido o estoque, faço a parte elétrica das peças e controlo o sistema de qualidade do produto. E olha que o ramo é bem promissor, hein? O mercado vai pedindo também que você vá criando coisas novas. Então, o fato de ter introduzido móveis na linha, ela vem em consequência do reaproveitamento dos outros materiais utilizados. E de tantas coisas bonitas neste lugar, fica difícil escolher uma peça para levar para casa.